Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Olha em volta e seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado Tão nobre e feliz Logo vai descobrir A princesa em você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Forte assim Pode confiar Não vai parar Não vai parar A mágica vai se espalhar A história começa no seu coração A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar 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 Deixa brilhar